E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, estou gravando essa aula que nós teríamos ontem, quinta-feira, e por conta das atividades dos nossos centros, tanto CCs como CCI, de recepção dos ingressantes, então, despeço a vocês, aulas de quinta-feira, para que vocês pudessem participar. Então, hoje eu vou estar gravando essa aula, hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro, eu vou estar gravando essa aula para vocês, e estou disponibilizando também os CCs para que ser contabilizados também como pré-saça, certo? Então, vamos lá. Então, a aula de hoje vai ser sobre alguns fundamentos sobre a metodologia científica. que é uma coisa que vai embasar não somente aqui, como em todas as áreas da ciência. É importante vocês terem ideia disso, porque, caso vocês queiram continuar uma pesquisa independentemente da área, vocês terão, necessariamente, que entender como ela funciona. Então, antes de passar para, necessariamente, a matéria sobre a metodologia científica, vamos aqui discutir sobre a química e suas origens. A química, ela tem uma cimentazinha com alquimia, que é uma coisa para além, uma coisa muito mais ampla, profunda e estranha, por assim dizer, daquelas coisas que nós vimos no colégio, no centro fundamental. E é curioso ver que a química vem do árabe, alquimia, e que, no século XX, entre os arqueólogos, inclusive os egiptólogos da época, traduziram isso como sendo a ciência egípcia. Então, a ciência egípcia se tratava justamente sobre misturas, caissões e tudo mais. E, não é somente na Grécia, como a gente sempre vê, fica por aí, não é somente na Grécia que nós temos esse tipo de estudo da matéria como um todo, mas também outras culturas já teorizadas sobre a matéria e a sua composição. Então, os gregos com Aristóteles, com Parmênides, e, portanto, os nossos gregos, que aí são considerados como sendo hiperteóricos, e, até mesmo, na região da Ásia e do Oriente Próximo, em que temos árabes asiáticos, que flertaravam com o misticismo, como na China, no Japão, na região da Coreia, e também na Índia, em termos esses traços de alquimia, mas, assim, em termos místicos. E, aqui no Brasil, também nós temos algo parecido, talvez como o Jardim de Aska, lá no Santo Baile, então, também flertam com isso. É curioso ver, também, que, na alquimia, sempre se procurava, procurava-se sobre o elixir de todos os problemas, a solução que iria determinar com, inclusive, solução dissolver, solver, vem justamente daí, a solução de mistura em solvente. Então, a solução universal, um plástico universal, que era uma coisa sempre buscada por todos, então, é aquela coisa que iria, simplesmente, acabar com todos os problemas da humanidade, então, seria o elixir, o elixir, o elixir, o elixir, o elixir, e é curioso ver como que as figuras da época mostram como esses frascos eram tanto parecidos com o que nós utilizamos hoje. Então, veja, por exemplo, essa ilustração alquimia, mostrando o alquimia segurando ali um frasco, contendo uma solução qualquer. e olha aqui como são parecidos os balões ICMR, que é a que te conta na hora atualmente. Então, nós temos aí uma ligação muito próxima entre química e alquimia, que, de fato, foi o que aconteceu ao longo da história. Se nós formos para dentro da Grécia Antiga, no período clássico, sempre havia muita discussão sobre o que era a matéria, o que era a cúpula. E o próprio termo matéria faz referência à palavra matéria. Então, matéria aí, matéria significa mãe. Ou seja, nós tínhamos aí uma junção racional no exemplo do fideísmo dentro da polis grego. A polis aí era como eram as cidades antigamente. Inclusive, temos estudos muito interessantes falando que como que os gregos viam os seus próprios deuses. Mas isso é um conteúdo para a outra conversa. Então, o que seria matéria? A definição é aquilo a partir do qual a coisa é feita. Então, todas as coisas que existem podem ser processadas ou não, nós temos que possuir matéria. também, na antiguidade grega, Leucipo e Demócrito já falavam que a matéria tinha uma certa composição. Tinha uma composição tal que nós havíamos partículas grandes e partículas pequenas, e que essas partículas podiam chegar a um tamanho tão pequeno quanto tivesse, como fosse possível, até chegar no limite. E esse limite foi chamado de atom. Que ela mais é do que uma palavra grega que significa dizer indivisível. Então, é a palavra grega atomos. Então, isso é interessante porque isso é uma palavra que está muito próxima do nosso cotidiano. Então, nós temos livros que têm três, quatro tomos. Quer dizer, é uma obra que é dividida em quatro volumes. Cada volume é um tom. Então, nós estamos dividindo em quatro tomos, em quatro volumes. Já o atomo, aquela parte da matéria que não tem mais nenhuma divisão, ela é indivisível. Então, ou seja, é um atomo. Então, já Aristóteles, que foi posterior a esses outros filósofos gregos, e junto com Empédópolis, Empédópolis, me dizem, afirmava que as coisas existentes possuíam substância que vai caracterizar a sua existência. Então, quer dizer, você possui um caderno, pura substância, caracteriza o ser como se não puder. Então, você tem folhas, você tem um espiral que segura as folhas, você tem uma capa que guarda as folhas dentro do caderno. Você pode escrever isso com uma planeta, você pode guardar isso dentro do caderno e assim por diante. Então, a matéria que contém atomos, e essa matéria, junto com a sua forma natural, vai definir o que é a substância Aristóteles. E daí vai surgir a teoria dos cinco elementos componentes da matéria, fogo, terra, água, ar e hétero. E hétero aqui entende-se como uma coisa que é um negro que tem um vapor, que serve a polêmica facilmente. Pode ser um álcool, até mesmo o hétero que a gente conhece de farmácia. Apesar do atomismo clássico sendo descrito inicialmente na Grécia Antiga, nós temos, como já falei anteriormente, outros povos do Oriente que já descrevem o átomo como sendo uma partícula indivisível, assim como dizia Demócrito Leucipo. Então, nós temos essa mesma observação atômica entre um país da Índia, China e na Pérsia. Então, olha só que interessante. Ainda que essas regiões eram comunicáveis, nós estamos falando de mais de 4 milhões a.C., o ser humano sempre pensou a mesma coisa ao mesmo tempo. E isso aqui é muito interessante. Então, a forma que as pessoas em diferentes culturas naquela época enxergavam eram quase que idênticas. Então, é interessante também notar que foi um poeta grego chamado Ocrécio que escreveu um poema chamado De Heron Natura, que é uma frase latina que significa dizer sobre a natureza das coisas, em que ele tem uma descrição poética sobre o atomismo, e esse, junto com outros títulos, com outros textos que foram incorporados nas universidades da Idade Média, como a Física de Aristóteles, a Retórica e tantos outros, como também o Banquete de Platão. Muitos desses textos, e centenas e centenas de milhares de outros, foram estudados durante a Idade Média. Então, nos anos seguintes, na verdade, nos séculos seguintes, nós teríamos a descoberta de alguns elementos, porque já naquela época, estamos falando do século XIV, século XV, nós não tínhamos uma enfrentação muito avançada àquela época, temos uma situação de sempre o anacronismo dentro do período. E, por conta disso, eles acabaram por me eslumbrar somente a produção de coisas do cotidiano inteiro, como a produção de vinho, pólvora, tintas, síntese de vidro, o colorimento dos vidros, como ocorre nas catedrais medievais, e tantas outras coisas. Então, aqui, quando deu um salto, ali no século XVII em diante, assim como as outras ciências da época, a matemática e a física, e a biologia também. E, por conta desse conhecimento previamente acumulado, previamente adquirido, eles tiveram um forte pulso baseado nesse conhecimento que já era existente. Então, faça sempre que, depois do Renascimento, a humanidade pude enxergar por cima dos homens gigantes que os antecederam. Então, olha só que legal. Já que a gente consegue entender o átomo previo como sendo uma partícula na qual você tem uma substância, você tem lá, dentro da substância da matéria, você tem lá um pedacinho que é indivisível, para imaginar isso como sendo uma cebola, que tem várias camadas, e tem uma camada única que gera toda ela, então nós estamos fazendo aqui o século 400 a.C. Então, essa ideia que você tem uma partícula mínima que é indivisível, que gera toda a matéria em seguida, ela passou mais dois mil anos, avançadamente, para chegarmos aqui no átomo moderno, que também ele possui uma composição extremamente característica e não mais como sendo uma coisa abstrata, mas você possui prótons, lêutrons e elétrons. E aqui é o modelo que nós estamos falando de todo 1990, avançadamente. Então, veja que, desde a ideia inicial até a formação do átomo que nós temos hoje, passou-se bastante tempo e foi a junção dos conhecimentos até então que chegou justamente no átomo que nós temos hoje. Então, o que a gente pode concluir dentro dessa metodologia grega sobre o atomismo? A primeira coisa que a gente deve observar sempre é a observação do fato. Então, nós devemos ter sempre olhar atento àquelas coisas que fazem parte do nosso estudo. Então, observar os detalhes, ter a vontade de sempre observar o que é que acontece e observar detalhadamente com cuidado o que acontece é primordial em qualquer tipo de estudo. Também nós temos aí a descrição do fato. Claro que os gregos eram propondo a sua grande inteligência, eles conseguiam fazer isso de qualquer forma, inclusive, de forma poética. Mas, não importa. descrever o que acontece nos termos corretos e nos termos específicos é tudo dentro de uma metodologia. Claro que os gregos não tinham ideia disso. Isso só foi acontecer para lá no século XII. Então, essa descrição dos fatos sempre é importante para que você possa ter as conclusões diretas das observações que foram feitas. E, falando em meditação, quando nós juntamos todos os fatos e conseguimos concatenar um sistema de ideias, nós chegamos a uma conclusão final. Nesse que a gente vai ver nos próximos slides, quanto ao tipo de silogismo que a gente consegue fazer em relação a esse tipo de meditação. Então, aqui, meditação vem de meditação, de pensar para valer os dados que nós temos aqui. Então, vamos ver daqui a pouco sobre o raciocínio lógico.